A palavra consumolatria, na linha 12, refere-se à idolatria ao consumo, conforme os sentidos do texto. Cara, vamos entender, né? Olha só, essa é uma questão bem contextual. Cara, eu tenho que saber o sentido, né? Olha só, consumolatria, consumolatria, idolatria, consumolatria, opa, vamos tentar entender. Será que realmente a idolatria é o consumo? Aí a gente vai lá ao texto, olha só, consumolatria, está aqui entre aspas, inclusive. Isso por quê, moçada? É uma palavra inventada, né? Olha lá, há várias pessoas que se contentam com as aparências. Aparência em relação à própria imagem e aparência com relação àquilo que ostentam. Eles ostentam essa imagem. A ostentação da propriedade, eu tenho. A consumolatria, o cara quer consumir o tempo todo. O desespero para ser proprietário de coisas, ter coisas, para exibir essas coisas. Viver algo que se aparenta, mas que de fato não se é. Então a gente entende que consumolatria, a pessoa adora consumir, porque ela adora ter, porque ela adora exibir, porque vive nesse mundo de aparência, vive nesse mundo de consumo, nesse mundo superficial, do que o texto trata aqui. Por isso, consumolatria, tem realmente essa relação. Consumolatria. Então nesse caso, é idolatria ao consumo. Simplesmente isso, observando, ah, qual é a formação da palavra, ela é gerada de quem, nada disso. É o contexto. Idolatria ao consumo. Consumolatria, juntando as duas partes das palavras, beleza? Por isso, a gente entende também pelo contexto que é certa afirmação. Consumolatria.